E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie Eu estou trazendo para vocês mais um videozinho aqui de vlog para a gente poder conversar um pouco Eu estou bem vlogueiro esses últimos dias, eu estou fazendo bastante vlog, eu estou gostando, estou gostando dessa teta Estou tendo um pouquinho de tempo para poder estar gravando isso, então eu estou aproveitando E o vlog de hoje é até para o canal secundário, porque eu acho que é um tema que não iria muito agregar Ao canal principal, né? Mas é um vídeo também que responde algumas coisas que estão acontecendo lá Não sei se vocês estão percebendo isso, mas nos últimos dias, nas últimas semanas Eu não estou postando vídeo com muita frequência, principalmente aqui no canal secundário Está saindo vídeo muito escassamente, muito raramente, quase que um por mês ou um a cada dois meses Tem até vezes que está acontecendo isso, que eu não estou conseguindo postar vídeo em um mês E lá no canal principal, geralmente eu posto dois, três vídeos por semana E tem vezes que está em um só, né? E olha lá, tem semana que não está em nenhum Mas é... É... Pura e simples falta de tempo, galera Infelizmente eu não estou conseguindo arrumar tempo na minha agenda, espaço No meu dia Para poder conseguir gravar os vídeos para vocês E muito disso Vocês sabem que eu sou pai, né? Eu fiz até uma pesquisa no grupo do canal no Facebook Perguntando se o pessoal conhecia o Miguel Ou não, se você não conhece o Miguel, fique sabendo aqui no meu filho Ele está com seis meses de idade Está lindo, está gracinha, está forte, está fofo, está gostoso Bão de apertar Ele está brincando, está encantinhando praticamente Está empuleirando nas coisas Ele está uma peça, velho Eu me divido todo dia com o meu filho Todo dia eu estou lá grudadinho com ele Feliz, contente, alegre Porque ele é lindo demais, cara Eu amo demais meu filho, minha esposa também Amo demais ela, gosto demais dela E isso O Miguel agora, cara Ele está numa fase que a gente tem que ficar muito de olho nele, cara Porque ele machuca muito fácil Entendeu? Se a gente der um olho com ele em cinco segundos Ele pode bater a cabeça no berço Ele pode bater a cabeça aqui na cama Pode cair no chão, velho Está um negocinho bem complicado Então, acaba que o meu tempo aqui dentro de casa É para poder ficar com ele Porque ele não gosta de ficar parado Ele quer sempre ficar se movendo para um lado ou para o outro Então, a gente tem que ficar sempre prestando atenção nele Graças a Deus, a gente não machucou nem nada Graças a Deus mesmo Ele está sempre bem, está sempre forte Tudo mais Mas está muito bagunceiro Está muito arteiro, velho E o tempo que eu tinha antes para poder gravar vídeo Era porque minha esposa ficava com ele Tudo mais, né Então, ela deixava Ela ia lá na casa da mãe dela Eu ficava aqui em casa sozinho E aproveitava para poder gravar Porque o Miguel faz bastante barulho também Ele gosta de gritar Ele gosta de Colocar uma música para ele poder escutar também Eu gosto disso Ele gosta de música, velho Muito massa Então, acaba que A gente, por ter que ficar mais tempo tomando conta dele A gente acaba perdendo tempo para as coisas da gente também A gente agora está focado nele A agressão dele é o centro da nossa atenção no dia a dia A gente quer cuidar do Miguel Porque ele precisa dessa atenção Ponto Ponto final É isso E o que aconteceu nesse último mês É que minha esposa voltou a trabalhar A licença maternidade dela venceu Ela teve que voltar a trabalhar Ou seja, nos finais de semana Eu estou ficando com o Miguel Direto E eu gravava meus vídeos no final de semana Porque de segunda a sexta já não tinha jeito E nem todo final de semana eu já conseguia gravar Em função da minha rua Vocês conhecem os meus vizinhos Tem um carro passando aqui agora Minha vizinhança é uma beleza, velho Tem muita criança que grida na rua Tem muito carro de som também Não sei, tem hora que parece que é encontro de ponto de som Tem muito funkeiro Muito funkeiro Vou falar baixo, senão eu apanho E acaba complicando, cara Porque no final de semana agora Além de todos esses barulhos Fazer essas coisas Eu também tenho que tomar conta do Miguel Eu gosto disso, tá? Não estou falando mal Não estou reclamando Só estou falando o porquê de não estar tendo mais tempo De eu estar produzindo vídeo pra vocês Porque agora a gente está tendo uma tensão maior Em cima do Miguel Não quer dizer que vai faltar vídeos no canal Muito pelo contrário Eu vou me esforçar ainda o dobro, o triplo Agora pra conseguir trazer vídeos pra vocês Porque eu gosto disso Eu só gosto de falar com vocês Eu gosto de ajudar vocês também Eu vejo as dúvidas que vocês estão tendo As coisas que vocês precisam Gosto de interter vocês também Com os vídeos aqui de jogos De gameplay De eu me lascando Me ferrando Tenho algumas ideias também Eu tenho muitas ideias Pra poder estar aplicando aqui No canal secundário De algumas séries Eu apresentar jogos pra vocês Falar a minha opinião Sobre algumas coisas Eu tento fazer isso Eu tenho muitas ideias Mas eu não estou tendo tempo Pra poder implementar elas Então basicamente A minha falta de tempo É o que eu tenho me impedido De estar produzindo vídeo pra vocês Não estou desgostando do canal Ou então o YouTube Está me deixando nervoso Eu não quero mais produzir vídeo Não Eu quero produzir vídeos Eu quero continuar trazendo conteúdo pra vocês Só que falta tempo Porque eu creio que daqui pra frente Vai ser pior Porque o Miguel Cara, nossa Ele é muito agitado Nossa Acho que ele dá uns 30 de mim Quando eu era pequeno Ele não para inquieto de jeito nenhum Ele não gosta de ficar deitado Se você quer deixar o Miguel nervoso É deixar ele deitado Ele quer ficar engatinhando Ele quer ficar brincando Com as coisas dele E Involuntariamente Invariavelmente Deixou ele sozinho Deixou ele brincando Deixou ele fora de estar deitado Tem que ficar de olho nele Porque o menino Cara Ele já bateu a cabeça tantas vezes Ali no No berço Mas é devagarzinho Só dá aquele toque Dá aquele bagulho que assusta a gente E ele assusta também Mas não machuca Não dá galo Não dá nada Mas eu vejo que se eu deixar ele assim Sem eu prestar atenção Pode acontecer de uma hora Ele bater a cabeça De uma maneira ali Que acabar até quebrando o berço Porque ele é meio 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 Esforçado demais Esforçado no sentido Que ele faz muita força Ele é muito forte Até a hora que ele dá uns Coices ali na grade Do berço Parece que vai quebrar o berço O berço está até empenando Ele é muito forte Tem as coxinhas muito fortes Então eu tenho que tomar Muito cuidado com ele Prestar muita atenção E eu estou focando O meu dia em cuidar do Miguel Porque eu quero que ele se divirta Eu quero que ele faça as coisas dele Só que se não tiver ninguém perto O risco dele machucar é muito grande Então é aquele negócio Você é pai Pai é pai Tem que cuidar do filho E eu Hoje em dia Eu fico me perguntando Como é que se fazia Sei lá 20, 30 anos Atrás Onde as famílias tinham 5, 6, 10 filhos Minha avó Minhas duas avós tiveram Mais de 5 filhos Acho que uma avó minha Teve 11 E a outra teve 10 Ou seja Mais de 10 filhos Como é que se criava Esse mundo de criança Eu não consigo entender isso Porque com um Eu estou passando Tanto aperto Tem hora Que eu não consigo Segurar aqui Imagina 10 Imagina 10 10 Um depois do outro Aquela escadinha Não adianta falar Que um ajuda A cuidar do outro Não Porque um ajuda A piorar a situação Criança quando começa a brigar É aquela bagunça É uma importunando a outra E criança é triste Criança Eu já fui criança Eu já fui criança Acho que eu sou criança Até hoje Eu sei de como criança pode ser Como é que a gente consegue Vocês entendem Criança não gosta de bagunça Não gosta de ficar quieto Não gosta de fazer bagunça Então o meu dia está sendo focado nisso Em cuidar do Miguel Eu quero cuidar dele Eu quero que meu filho fique bem Eu quero que meu filho tenha saúde Não quero que ele machuque Então lógico Nos finais de semana Eu estou ficando com ele Porque a minha esposa Ela trabalha de segunda a sábado Ela só tem uma folga por semana Eu tenho duas Eu tenho folga no sábado e no domingo Então sábado eu acabo ficando com ele No domingo Geralmente ela me ajuda Minha esposa gosta muito Que eu faço os vídeos aqui para o canal Ela vê que Ela até chega a ver os vídeos Rir de mim bastante Principalmente os de bola folheária Ela gostou da série Bora Folhear Ela ri de mim Por eu estar mostrando uma revista na internet Ela fica perguntando Se vocês realmente veem No vídeo que eu mostro uma revista na internet Também achei esquisito Mas o pessoal veram O pessoal gostou Fazer o que E assim A minha vontade de continuar mexendo No canal é tanta Que eu estou até Querendo investir em mais coisas Aqui para o canal Então vocês podem ter certeza Que daqui mais para frente Eu vou estar investindo Eu vou até perguntar para vocês Eu estou querendo comprar Esse gravadorzinho aqui Porque eu tenho um problema Muito grande Na hora que eu estou gravando Os vídeos aqui para o canal Que é a estática Eu não entendo o que acontece Que todos os headsets Que eu compro Eu tenho problema de estática Quando eu plugo ele no computador Dá aquele zunido Entendeu? Quem já assistiu Alguma live aqui do canal Vê que ao fundo Fica um zunidinho Bem chatinho Bem complicado Porque assim Você ficar ouvindo aquilo Dois, três minutos Beleza Agora os meus tutoriais Demoram sei lá Uma hora Uma hora Aquele zunido na cabeça É complicado Então eu sempre tento tirar eles Com programas de edição de áudio Tento fazer aquele ruído O seu mínimo possível Consigo algumas vezes Outras vezes não Minha voz parece que está engarrafada Não fica bom o áudio Então eu acabo deixando mais ruído Do que tentando tirar ele Para a minha voz Não ficar tão ruim É um problema que eu tenho Desde o início do canal Desde quando eu usava Até meu notebook Para eu conseguir gravar um vídeo Sem ruído no notebook Eu tinha que tirar ele da tomada Então eu creio que aqui Na afiação aqui de casa Falta um aterramento E isso é coisa Do proprietário Porque eu moro Em uma casa de aluguel É uma coisa que o proprietário Teria que fazer O dono mesmo E eu não sei Como eu faria Para cobrar ele E falar assim Cara Aterra a afiação Dessa bagaça Não sei Como eu faria Para falar isso com ele Nesse tempo todo De canal Eu já tive uns Dois, três headsets Eu vou até mostrar O último aqui para vocês Esse daqui O último headset Que eu comprei Xing Ling Comprei no Geo X-String E ele é um headset USB Porque me falaram Que os headsets USB Esse problema De De Estática Diminuiria Ou então até seria resolvido Porque os outros Eu usava Para dar Daqueles De entrada padrão Do De entrada de áudio De gravação de áudio De um microfone Ali no No computador E esse dava Muito Mas muito Muito ruído Mesmo Deu muito ruído Demais De mais da conta E com esse USB Não Diminuiu bastante Mas ainda continua Tendo ruído Tem momentos Que ele Dá até um ruído Maior Depois ele volta A ficar mais baixo Tem vezes que fica sem Creio eu Seja realmente Por causa disso Na hora que vai acumulando Estática Dentro do computador Por causa da Da falta de aterramento Da Da rede elétrica Aqui Vai acumulando estática Ele vai começando A dar mais ruído Eu descarrego a estática Colocando o pé no chão Mas depois eu tenho que Colocar o pé Eu esqueço Colocar o pé de novo No chinelo Acontece qualquer outra coisa Do tipo E a estática Começa a acumular de novo Acho que o meu corpo Também é pra isso Eu tenho uns poderes Magnéticos Magneto Me chama aí Te ajuda a revolucionar o mundo É nóis Eu devo ter um poder E eu tenho um tanto de atrair Esse tipo de coisa Principalmente quando é pra azar Azar é comigo mesmo Então a estática Azar Estragar o vídeo Atrapalhar a gravação É comigo mesmo Igual os carros Que passam aqui na rua Só passa quando eu estou gravando Passa ônibus Passa carro Passa moto Passa tudo Tudo Vocês podem imaginar Eu devo ter esse poder Magneto É nóis E aí eu estou pensando Em comprar esse gravadorzinho Da Sony Ele não é lá dos melhores Não é dos tops Eu até queria a opinião de vocês Vai que alguém aí Entende de som Porque eu acho que Se eu comprar ele E comprar um fone Num headset normal Daquele de entrada De De áudio normal Não sei se é esse USB Vou ter que comprar um outro Microfone também O que vai acontecer Ele não vai ter estática Da rede elétrica Ele pode até ter estática Do meu corpo Que vai ser menor Mas não vai ter estática Da rede elétrica Pode ser que ele pegue O ruído do computador Mas isso o fone Também já faz Entendeu Então eu vou ter o gravador Com um headset plugado nele E assim eu vou tirar Esse ruído Do Da rede elétrica E vou ter só o ruído Mesmo do ambiente exterior E o ambiente exterior É tranquilo É mais fácil de tirar Esse ruído Quando não dá ruído De estática O vídeo fica limpinho O som fica muito bom Porque eu só trato O som um pouco Para tirar esse ruído De fora Que é o barulho da rua O barulho do vento Que pode bater no microfone Deu batendo nele O barulho do computador Que fica aquele barulho Do fan dele Dos coolers Girando Rodando De um lado De um lado De outro Isso pode acontecer Então eu creio Que com esse gravador Ele não tem uma qualidade top Mas o preço dele Me chamou a atenção E eu creio Que ele vai agregar Conteúdo ao canal E eu acho Que vai funcionar É a minha ideia Pelo menos Talvez vocês possam Ter alguma outra ideia Que me ajude E a minha intenção Também é de comprar Mais pra frente Um microfone condensador Porque eu ouvi também Falar que esse microfone Que esse tipo de microfone Pode me ajudar Eu estou tentando ver Se eu compro um No dial extreme também Porque lá tem Um precinho bom Um precinho mais ou menos Aqui no Brasil Um microfone condensador Mais ou menos Custa 400 reais 400 reais É mais de 400 reais É complicado De arrancar isso do bolso Para comprar uma coisa Que eu vou usar Para o canal É legal É bom É um investimento legal O canal tem lá O seu lucrinho Dá para tirar daquele dinheiro Mas ainda assim Eu prefiro comprar um jogo Um jogo é mais legal O jogo para jogar Mas é isso galera Eu queria mesmo A opinião de vocês Quanto a isso Explicar o porquê De não estar tendo Tantos vídeos aqui no canal Saber um pouco também Da opinião de vocês Sobre o que eu posso estar fazendo Para melhorar a qualidade De áudio aqui do canal Se esse microfone Se esse gravadorzinho Vai me ajudar Ou não Talvez alguém já tenha Feito essa experiência E possa me ajudar E também queria saber Se um microfone condensador Não é uma boa investida Ou não Aqui para o canal Sei lá Eu não sei Como é que funciona Esse treino Eu não sou ali mesmo Por cima E tirei a minha conclusão De que pode ser bom Para o canal Então queria também Saber a opinião de vocês Tá bom galerinha Mas é isso Vou terminando o vídeo Por aqui Agradecendo mais uma vez A atenção de vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau